Salve, salve galera do Cetrogaquias! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da terceira edição de Conan, a Lenda, as Joias de Gualur. Publicação da editora Mythos, material que vem com acabamento gráfico de primeira qualidade. Tá muito bonita esta edição da editora Mythos. É um material que conta com capa dura, esta daqui é a guarda da publicação, com a arte do Mark Teixeira, que é um artista que eu gosto bastante. Publicação que conta com papel cuché de boa gramatura, são 208 páginas coloridas, ao preço de R$ 99,90. É carinho, mas dá pra você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Você não precisa necessariamente ter lido os volumes anteriores de Conan, a Lenda. As histórias que estão compiladas em cada um dos volumes são independentes, então não seguem uma ordem cronológica. Se você quiser comprar esse 3, depois comprar o 1, depois comprar o 2, não vai fazer diferença nenhuma. Esta publicação, ela compila diversas edições especiais do Conan, bem como conta com vários artistas de renome. Eu vou mencionar alguns aqui pra vocês, como o Pete Craig Russell, que escreve a principal história desta publicação, que também dá um nome a ela. Nós temos o Timothy Truman, o Jimmy Palmiotti, o Ron Mars, o Michael Avon Omming, com desenhos do Mark Teixeira, do Bart Sears, Paul Lee e Marion Churchland. Nós temos aqui publicações que já saíram no Brasil, como a própria As Joias de Gualur. Foi lançado um especial da Mythos em 2005, eu inclusive tenho essa publicação. Outras duas histórias também já saíram no Brasil, mas também traz histórias inéditas. Nós temos aqui Troféus, O Beijo dos Mortos Vivos, A Ilha da Perdição e Os Filhos do Sol. O Pete Craig Russell, que é um quadrista renomado e mega premiado, ele está acostumado a fazer adaptações para os quadrinhos. Inclusive, ele é o maior colaborador do Neil Gaiman. É ele exatamente que adapta as obras literárias desse britânico para os quadrinhos. Foi ele também que adaptou O Anel do Nibelungo, que é uma obra maravilhosa, estupenda. Venceu o prêmio Weissner e, na minha opinião, é a melhor obra já lançada pela editora Pipoca aqui no Brasil. Então, se você quiser correr atrás dessa maravilha, fica a dica pra vocês. De qualquer forma, agora ele vai adaptar um conto de Robert Howard, que é exatamente As Joias de Gualard para os quadrinhos. Ele faz realmente uma adaptação bem fiel. Ele é um cara que gosta de trazer essa fidelidade nas suas adaptações. Porém, o trabalho artístico dele não casou com as histórias do Conan. Eu não sei vocês, mas, particularmente, quando se fala em Conan, me vem à mente algumas imagens base do personagem. Tipo, Conan de John Buscema, Conan de Frank Frazetta, entre outros capistas que fizeram imagens maravilhosas do Bárbaro. Resumidamente, seria basicamente este Conan aqui, muito musculoso, fortão, com um olhar selvagem, cabelos negros. Ele traz uma imagem mais assustadora, imponente. Já a arte do Piccadre Russell, este é o Conan dele. E é exatamente o estilo do Piccadre Russell, né? Ele tem essa pegada um pouco mais realista e não tão estilizada na sua arte. E é um Conan mais mirrado, que não parece ser exatamente imponente, com aquele olhar selvagem. Tem, inclusive, uma imagem mais jovial. E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco a imersão do leitor dentro da história. Que tem, sim, um roteiro bem desenvolvido e é, como eu já falei, bem fiel ao conto do Robert Howard. Mas a própria arte sequencial ali do Piccadre Russell, ela padece de mais violência, de mais impacto dentro da publicação. Então, apesar do roteiro, do argumento ser bem desenvolvido pelo Piccadre Russell, quando você olha esse lado mais artístico, eu acho que realmente não casou com o que se espera dentro de uma história do Conan. Claro que isso é, na minha opinião, o Piccadre Russell é um cara renomadíssimo. Mas, realmente, eu não consegui ver muita funcionalidade do trabalho dele nessa publicação aqui. Basicamente, na principal história, que são as joias de Gualur, o Conan vai invadir um determinado local, que é uma fortaleza mística, onde existe ali um culto primitivo a uma determinada deusa. Ele está atrás dos dentes de Gualur, que é um grande tesouro. E ele encontra uma moça que ele vai utilizar como uma impostora, que vai servir como oráculo para convencer esse culto primitivo, de forma que o Conan não encontre tantos empecilhos na hora de realizar esse roubo. Como eu mencionei, é realmente uma história muito bacana, instigante, mas, né, acabei já falando antecipadamente que realmente o trabalho artístico do Piccadre Russell acabou não me agradando. Depois nós temos outras histórias, e aí sim, galera, artistas que me enchem os olhos, como, por exemplo, o Mark Teixeira. Ele que já foi desenhista do motoqueiro fantasma na fase do Danny Kitt, que saiu aqui no Brasil dentro do formatinho da revista do Incrível Hulk. E, galera, na minha opinião, o Mark Teixeira é o desenhista definitivo do motoqueiro fantasma. Ele vai desenhar a publicação As Filhas de Midora, com a arte do Jimmy Palmiotti. Olha só esse Conan aqui. É disso que eu estou falando. É um Conan mais visceral, mais bruto. Olha aqui, mais um pouquinho só. Depois eu vou passar as imagens também, os inserts. Mas é disso que eu estou falando. Eu gosto de ver isso nas histórias do Conan. Nessa história, o Conan, como sempre, está beberrão, arruma uma confusão ali no bar, acaba levando a pior, se torna um prisioneiro, e para fugir da morte, ele faz um acordo com o rei. Ele vai cumprir uma determinada missão, que é ir atrás da filha desse rei, ela que tem uma irmã gêmea, e que foi capturada. Ele precisa trazê-la com vida novamente para as terras desse rei, para que ela assuma a sua posição como princesa. Então o Conan vai acompanhada da outra irmã, nesta missão, que vai ter ali algumas reviravoltas bem interessantes. Realmente foi uma das melhores histórias que estão compiladas dentro dessa publicação. A terceira história é O Beijo dos Mortos-Vivos, com o roteiro do Ron Mars e a arte do Bart Sears. A arte dele é bacana, também traz esse Conan mais brutal, porém, eu acho o traço dele um tanto estilizado demais, mas ainda assim, acaba me agradando. Essa primeira história, que vai ter sequência, são três capítulos aí, escritos pelo Ron Mars, vai mostrar o Conan tentando salvar uma mulher de uma horda de mortos-vivos, que tem um semblante um tanto diferente, parece uma mistura de mortos-vivos com lobisomem. É uma história, assim, bem qualquer coisa, na verdade. Aí segue-se com a Ilha da Perdição, com a mesma equipe criativa, e o Conan, como sempre, né, roubando. E aí, obviamente, ele vai se meter numa confusão, aliado a duas mulheres, que propõe uma certa parceria com ele, mas, no final das contas, as coisas não vão sair exatamente como o Cimério e essas duas garotas esperavam. O capítulo 2 é uma continuação, exatamente, do que foi apresentado na história anterior, e, sinceramente, as histórias, assim, são bem qualquer coisa. Nada realmente é muito interessante com relação a essa publicação do Ron Mars. Depois nós temos histórias curtas, como a lança com roteiros do Timothy Truman, com a arte do Paul Lee, bom artista. Timothy Truman, ele assumiu os roteiros da publicação do Conan da Dark Horse, eu acho que é exatamente dessa época aqui, e ele consegue fazer realmente um bom trabalho. Ele substituiu o Kurt Busiek na série do Conan da Dark Horse e conseguiu manter o nível. E aí traz mais algumas histórias curtas, que são boas, mas nada realmente que salta aos olhos, e temos aqueles extras com as histórias da vida, né, do Robert Howard. Essas espécies de tirinhas, ou historinhas curtas, elas saíam exatamente nas publicações do Conan da Dark Horse. Em suma, galera, nós temos aqui realmente uma publicação interessante, você não vai ter o melhor do Conan compilado dentro dessas publicações, mas são histórias, pelo menos na sua maioria, acima da média, mas sempre tem um defeito ou outro em cada uma dessas histórias. De qualquer forma, que nota que eu dou para essa publicação, eu dou uma nota 8. Então fica a dica para vocês, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!